Olá, eu sou Assemiro Fernandes e vou fazer um vídeo mostrando as ruas da cidade de Fregastar para vocês. O canal Assemiro Fernandes vai fazer um tour pela cidade de Fregastar para vocês. Não é mostrando os locais, é uma viagem pelas ruas da cidade, mostrando para vocês todas as ruas da cidade. Estes, escuta, compartilha, deixe seu joinha. Hoje são 12 de março de 2022. Então vamos começar a nossa viagem aqui pela entrada da cidade. Essa aqui é a rua, nós vamos na rua Francisco de Bessa Couto. Aqui vocês estão vendo aqui o início da cidade. Vamos para o nosso vídeo. Vou devagar porque tem bastante buraco aqui na cidade. Então, esta é a cidade de Fregastar, uma cidade situada no Vale do Mucuri, com cerca de 6 mil e poucos habitantes. Estamos passeando pela rua Francisco de Bessa Couto. Aqui o tráfico aqui é quase zero. Nós não vamos ver veículo quase nenhum na rua, especialmente por hoje ser um sábado e de manhã. Essa é a praça central da cidade. Vou fazer uma volta aqui ao redor da praça, praça Mússia Pimenta do Guizem e praça Maria Leal. Aqui à direita tem uma parte do comércio, delegacia, farmácias, restaurantes. Aqui a frente tem a igreja católica, um posto de saúde, um mercado municipal. Aqui à frente é a prefeitura municipal de Fregastar. Aqui à direita do vídeo está a praça, está em reforma agora. Essa rua que nós estamos aqui ao lado da praça é a rua Antônio Alto de Fregastar. Agora estamos entrando na avenida principal, a avenida Bambuco Salim do Canto. Como vocês podem ver, esses poucos carros, e parado ainda na rua, e o tráfico que o pé desce meio pequeno. É uma cidade calma, tranquila. Então se você quiser uma cidade calma, tranquila, é só vir para Fregastar, Minas Gerais. Estou devagar, porque tem bastante buraco aqui, mesmo na rua com asfalto e cheio de buraco. Agora estamos entrando na rua Agnésio Zé de Magalhães. Não é sentido, mas já ouve o nome. Agnésio Zé de Magalhães. Aqui tem crás, tem farmácia, tem várias igrejas. Então curta, compartilha nosso vídeo, é o canal ao sininho. Agnésio Fernandes, fazendo um tour pela cidade de Fregastar. São na rua Magalhães Sobrinho. Então é uma avenida só com vários nomes. Queira a cidade de Fregastar. Queira a cidade de Fregastar. Queira a cidade de Fregastara. Tchau. E agora começa a rua Cícero Santos Pereira. Ali na frente eu vou manobrar para a gente voltar. Até o campo de futebol. Tchau. Aqui é direita. Esse é o campo de futebol. Não sei se dá para entrar lá. Deixa eu ver. Acho que vai dar. É cheio de buraco, mas vamos lá. Vou tentar bem devagar aqui. Dá até desconto pelos buracos. Aqui está difícil de passar. Então aqui à frente está o campo de futebol. É o único estádio que tem aqui na cidade. Como vocês podem ver é um campo simples. Mas é aqui que acontece as partidas de futebol local. Está balançando que não é para fermentar aqueles pedaços. Trecho. Cheio de buraco. Tem buraco demais. O carro até caiu. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Porque nós podemos voltar na mesma rua. Que não tem como voltar em outra rua. É uma rua única. Mas depois a gente tem que entrar para outras ruas. Se eu acelerar um pouquinho nós já passamos nessas ruas aqui. A rua do Esmagalhã em São Luís. 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 Esta é a cidade de Freigascar, Minas Gerais. Que fica localizada no Vale do Mucurim. Uma cidade pequena agradável. Com 6 Mil e pouco habitantes. Cantar regístico. Eis nem está quase zero. Hoje são 12 de março de 2022 Então espero que vocês curtam Os nossos vídeos Feitos com muito amor, com muito carinho pra vocês Vamos entrar agora na rua Oswaldaus Machado Estamos indo para o bairro Betel Aqui tem uma farmácia A direita tem um posto de saúde Não sei se deu pra vocês verem aí Uma placa vermelha Então rua Oswaldaus Machado Agora estamos entrando no bairro Betel Deixa eu pôr uma primeira aqui Tem muito buraco aqui na rua Esse aqui é buraco Então esse é o bairro Betel O canal Alcemiro Fernandes Mostrando pra vocês a cidade de Freigastal Mostrando um pouco né Aqui a frente está uma quadra poliesportiva A rua Virgínia Pereira Vamos dar uma volta aqui Sai da rua Virgínia Pereira Da outra rua que eu não sei o nome agora Rua João Gonçalves Pereira Rua João Gonçalves Pereira Rua João Gonçalves Pereira Agora esqueci de ler o nome da rua Agora esqueci de ler o nome da rua Nós estamos no bairro Betel Vamos fazer o retorno aqui Então esse é o bairro Betel Que é a cidade de Freigastal Tá ficando um vídeo mais longo Porque eu estou devagar mesmo Vamos aqui Continuar aqui nessa rua É um rantinho Asfalto Os asfalto estragou A da chuva Tem muito buraco Não é larga Mas só consegue passar um carro por ver se tem muito buraco Então aqui até a gente chegar no início da cidade Se move no outro sentido Vai ser muito buraco E a câmera vai balançando Essa é a rua João Gonçalves Pereira Tem muito buraco Tinha muito buraco Aqui a frente vocês estão vendo a praça central da cidade, a praça Lúcia do Pimenta Buczen e a praça Maria Leal. São duas praças américas. Estamos agora na rua Xarif Pimenta Buczen. Depois eu falo mais sobre a praça. Essa é a cidade de Freiaspar, Minas Gerais. Na cidade do Vale do Bucuri, com cerca de seis mil e poucos habitantes. Estou chegando aqui na saída da cidade. Aqui é a rua Francisco do Berça-Coules. Estou fazendo essa ré aqui de propósito, viu? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando pra vocês a cidade de Freiaspar, canal Samir Fernandes, com mais este vídeo pra vocês. Muito obrigado a todos, socorra, compartilha, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.